Lázaro 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 Sai, sai para fora E viva agora O amor de Jesus Sai, o seu corpo de lá E alguém do teu lado O amor de Jesus Estou aqui, Pai Sai, sai para fora E viva agora O amor de Jesus Sai, o seu corpo de lá E alguém do teu lado diz O amor de Jesus